Aleluia, quantos podem aplaudir ao Senhor com alegria nessa noite? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, vamos ler um texto sagrado que se encontra no capítulo 3 do livro de Josué. Josué, capítulo 3, versículo de número 1, nós vamos até o versículo de número 5 da palavra do Senhor, que diz assim. Levantou-se, pois Josué, de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partidos de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passasse. Sucedeu que ao fim de três dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo, Quando virdes a arca da aliança do Senhor, do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de dois mil côvados entre vocês e a arca, não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual a vez de ir, visto que, por este caminho, nunca passastes antes. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Meus amados, imaginem comigo, o povo de Israel está cativo há 400 anos, não era 400 anos de cativeiro, parte disso foi cativeiro, mas foi um período, teve um período que eles foram honrados por causa de José, mas, de repente, se torna em um cativeiro. E Deus, ele levanta um homem chamado Moisés, que nem sabia, na verdade, que ele era alguém para fazer um trabalho tão grande para Deus. Quando ele tinha 40 anos, ele teve que fugir do Egito, ficou 40 anos no deserto, tem um chavão de pregador que diz que Moisés viveu 40 anos para aprender a ser alguém, mais 40 para descobrir que não era ninguém, e mais 40 para descobrir o que Deus faz com quem não é ninguém. Então, esse Moisés, ele, agora ele está voltando para o Egito com um propósito, um propósito de Deus. A Bíblia diz que o clamor da nação de Israel subiu até os ouvidos do Senhor e ele trouxe até eles libertação. 40 na Bíblia é interessante porque o número 40 na Bíblia simboliza um período de provação, em que Deus testa o homem. 40, é interessante, está 142 vezes nas Escrituras esse número, o número 40 é um número importante na Bíblia. E, se nós pararmos para pensar sobre essa nação, Deus levou eles para dentro do Egito, você conhece a história, quando José foi vendido por seus irmãos, seus irmãos o venderam por ciúme, por inveja, ele foi para o Egito como escravo, no escravo, lá no Egito, ele milagrosamente, por uma ação de Deus e pela fidelidade dele, se conservar diante da presença do Senhor, porque às vezes não basta só a vontade de Deus, tem que ter a nossa também no meio. José, ele revela o sonho de Faraó, se transforma no governador do Egito. Depois, José descobre que foi para o Egito por um propósito, para a salvação da sua família. Deus não conseguiria formar um povo no meio do deserto, sem proteção, então Deus leva a família de Jacó com 70 membros para dentro do Egito, e como uma incubadora, a nação nasce dentro do Egito, protegida pelo poder do Egito. E depois que se cumpre o tempo de Deus, de 400 anos, Deus diz, eu vou tirar meu povo dali, e Deus leva um homem sozinho, só ele com um cajado na mão. Só um homem com um cajado na mão, sem exército, sem nada, porque eu quero dizer, você e Deus, irmão, se o Senhor estiver com você, você não sabe o que um homem e Deus são capazes de fazer na face da terra. Esse homem chega no Egito e Deus mostra 10 pragas, depois de um silêncio de 400 anos, aquela nação estava ali, sem manifestações de Deus, pode que houve até manifestações, mas não estão escritas. 400 anos depois, 10 pragas marcam o Egito, e acontece o extraordinário faraó, por uma desistência de tantas provações e sofrimentos, ele solta o povo de Israel. E agora, essa nação hebraica tem como primeiro desafio atravessar o Mar Vermelho, porque esse mar era o antes e o depois, a Bíblia Sagrada diz que o Egito que hoje vocês estão deixando pra trás, vocês nunca mais tornarão para ele. E Paulo chama essa passagem pelo mar, em 1 Coríntios 10 e 1, ele chama isso de batismo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ele está dizendo que, porque o batismo é uma passagem, o batismo é um antes e um depois, e ele está dizendo que a nação de Israel passou por aquele mar, pra viver um novo tempo, pra viver uma nova era. 400 anos que eles estiveram dentro do Egito, parte deles como escravo, agora Deus os leva para o deserto, pra poder tirar de dentro deles todo o sentimento de escravidão, todo o sentimento de humilhação. Deus leva para provar, para tirar também do meio deles, para purificar o seu povo. 40 anos eles caminharam por aquele deserto, de sofrimento, uma jornada que seria de 15 dias, se transformou em uma jornada de 40 anos, esbarrando muitas vezes nos mesmos obstáculos, batendo muitas vezes nos mesmos lugares, passando muitas vezes pelos mesmos cenários, Israel foi caminhando nesse deserto. E meus irmãos, 40 anos depois, de repente, Josué assume a nação de Israel, Moisés morre, e Josué diz, amanhã, vocês vão passar por um caminho que vocês nunca passaram. 40 anos havia se passado, sem acontecer aquilo que eles esperavam. 40 anos vivendo, às vezes de repetições, de problemáticas, de dificuldade, vendo um perecer e outro perecer, mas o deserto não perece em todos, sempre haverá pessoas que sobrevivem, as provas e as dificuldades. E essa nação de Israel, que durante 40 anos, ela viajou pelo deserto, ela recebe a notícia, de que algo novo iria acontecer. Sabe quando a gente pensa que não tem mais nada de novo para acontecer? E de repente chega alguém e diz assim, amanhã, Deus vai fazer algo que nunca fez antes. Amanhã, vocês vão caminhar por um lugar que vocês nunca caminharam. Amanhã, vocês vão seguir a arca, e a arca vai numa direção que vocês não passaram ainda. Talvez, às vezes na nossa mente, na nossa cabeça, a gente pensa que tudo o que tinha que acontecer, já aconteceu. Que tudo o que poderia acontecer, de bom, já aconteceu, e de repente não tem mais nada para acontecer. Mas de repente, Deus levanta alguém para dizer, algo novo vai acontecer, a partir de amanhã, na vida de toda esta nação. Meus queridos, quantas vezes a gente, na nossa jornada de ministério, encontramos às vezes com diversas circunstâncias, às vezes até mesmo irmãos que, que dizem para a gente, eu acho que para mim, pastor, deu. E às vezes a gente, tem coisa que a gente fala, que é profético, mas tem coisa que você fala mais para animar mesmo a pessoa. Às vezes você diz, não, meu irmão, não acabou não. Deus tem coisa nova ainda, Deus tem coisa boa para fazer na sua vida. E às vezes a gente não sabe que está profetizando sobre a vida de alguém. E eu estava em casa, hoje refletindo nessa palavra, e o Espírito Santo ministrou forte ao meu coração, dizendo, hoje eu quero falar para alguém, que pensa, que tudo aconteceu, que eu tenho um caminho novo, com novidades, com coisas que ele não experimentou ainda, que não viveu ainda, e isso vai mudar completamente, talvez a sua perspectiva de vida, perspectiva de futuro, porque eu acho tão lindo, quando acontece algo novo, que começa a despertar pessoas, eu gosto muito da frase de Caleb, ele disse, eu estou hoje com 80 anos, mas eu tenho tanta força, quanto eu tinha 80 anos atrás, ou em outras palavras, ele estava dizendo, eu estou renovado para isto, que Deus está fazendo agora, e eu quero dizer a você, se falta força, vira força da parte de Deus, para que você declare, como declarou, naquele dia irmãos, eu tenho força para conquistar ainda, Deus está nesta noite, nos trazendo ao ambiente profético, mas vamos aqui caminhar juntos, meus irmãos, imagine 40 anos, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, a Bíblia diz, lembrem-se, e como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto, estes 40 anos, humilhando-os, e pondo-os à prova, seu caráter, para ver se vocês obedeciam, ou não, a seus mandamentos, porque eles estavam acostumados, a obedecer, na força do chicote, estavam acostumados, a obedecer, na força, de dificuldade, você obedece, ou não come à noite, porque o Egito, transformou a mente deste povo, em uma mente escrava, em uma mente que só, fazia algo, debaixo de dificuldade, de sofrimento, de, quantas marcas, aquela nação, carregava sobre si, diz a Bíblia, ao longo de todos, esses 40 anos, suas roupas, não se gastaram, seus pés, não incharam, nem criaram bolhas, portanto, obedeça, os mandamentos, do Senhor, o versículo 6, seu Deus, andando em seus caminhos, e temendo a Ele, pois, o Senhor, seu Deus, está levando vocês, para uma terra boa, com riachos, tanques de água, com fontes, que jorram, nos vales, e nas colinas, meus irmãos, essa promessa, foi feita, no início da caminhada, e eles tiveram que ir, sendo renovados, com esta promessa, porque 40 anos, com o sol fervendo, 40 anos, dependentes de Deus, essa terra, parecia que estava, tão distante, e é interessante, Deus usou, 10% do período, de escravidão, para tirar, do coração deles, o Egito, tanto que, depois que Israel, tomou posse da terra, eles nunca mais, sentiram saudades, do Egito, eles nunca mais, sentiram vontade, de voltar ao Egito, depois que eles, pisaram o pé, na terra prometida, eles disseram, nunca mais, nós vamos voltar, e nós não queremos, voltar para lá, mas esses 40 anos, do deserto, foram importantes, às vezes, irmãos, a gente quer excluir, as provas, da nossa vida, às vezes, a gente quer viver, tempos bons, somente tempos bons, mas eu quero dizer, que não existe como, haver alguém, preparado, para enfrentar, tudo que vier pela frente, se não tiver, tempos bons, misturados, com tempos ruins, tempos, de deserto, misturados, com tempos, de oásis, irmãos, a vida, não é feita, somente de coisas boas, se nós estamos pensando, que todas as provações, vêm do diabo, às vezes, a gente está enganado, a Bíblia diz, que quem conduziu, Jesus ao deserto, foi o Espírito Santo, talvez, você esteja, um deserto, que não é para te piorar, é para melhorar você, talvez, esse deserto, que você enfrenta, não é para você, se fragilizar, não, é porque Deus sabe, que depois desse deserto, ele pode entregar desafios maiores a você, porque você está apto a enfrentar, como é ruim, quando a pessoa emocionalmente, é muito fragilizado, qualquer crítica, se chamar de feio, ele chora, se deprime, sente, perde vontade de viver, perde a força, como é ruim, quando as pessoas, são frágeis, em suas emoções, ele não tem força, às vezes, não é Miguel, às vezes não tem força, para enfrentar o adversário, às vezes, treme diante do adversário, mas eu quero dizer a você, irmãos, que às vezes, esse adversário, não é tão forte assim, é por essa razão, que às vezes, Deus nos leva, por caminhos de provações, Israel, se tornou uma nação pequena, mas temida, sabe por que razão, em todo tipo de prova, eles foram experimentados, eles aprenderam, irmãos, a depender de Deus, eles aprenderam, meu irmão, que o pão do amanhã, dependia de Deus, eles aprenderam, que Deus sabe fazer conta, olha um Deus tremendo, que conduz eles para o deserto, e diz assim, todo dia, vocês vão pegar maná, para um dia só, no sexto dia, vocês vão pegar maná, para dois dias, para o sexto e para o sétimo, porque no sétimo dia, vocês não vão pegar maná, não adiantava pegar no quinto dia, maná para dois dias, porque apodrecia dentro da gaveta, apodrecia, onde eles guardavam, não tinha jeito, Deus sabe, irmãos, guardar o que você tem, mas Deus sabe também, tirar o que você não precisa, se o Senhor, Ele estava provando, eu tenho controle, sobre a vida de vocês, vocês não estão fora do meu controle, quantos acham bom, estar debaixo do controle de Deus, é bom estar no controle dele, meus queridos, Deus, Ele usa, esses 10%, dos 400 anos, para trabalhar essa nação, em Deuteronômio 8,2, diz, lembrem-se, de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto, esses 40 anos, humilhando-os, e pondo a prova, pondo a prova, o que? Seu caráter, pondo a prova, seu caráter, para ver se vocês obedecem, ou não, aos seus mandamentos, irmãos, mais importante, que é a capacidade, de fazer algo, é a capacidade, de ser alguém, Deus, Ele não usaria, somente os talentos, desta nação, não, Deus usaria, o caráter, desta nação, é por essa razão, que Deus forja, caráter, no deserto, no deserto, onde não existe, um lugar para orgulho, no deserto, onde não existe, um lugar para posição, porque todos, estavam no mesmo nível, todos comiam o mesmo pão, que a Bíblia chama, pão dos anjos, todos tinham que depender, do mesmo pão, no outro dia, é por essa razão, que existe um senso, em Israel, de compatibilidade, de serem compatíveis, uns com os outros, de ajudarem uns aos outros, porque eles aprenderam isso, e Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele disse, vocês não vão esquecer, do período, que vocês estiveram no deserto, eu não quero, que vocês esqueçam, às vezes a gente, pensa assim, irmão, eu vou esquecer, dos tempos difíceis, eu vou esquecer, dos tempos de prova, e nunca mais, quero lembrar daquilo, e se Deus disser, que Ele não quer, que você esqueça, e se Deus dissesse, eu não quero, que você esqueça, um dia, de onde vocês passaram, de onde eu tirei vocês, do que eu fiz, na vida de vocês, se você está tentando, lembrar, esquecer, tempos difíceis, talvez esteja, hoje Deus dizendo, ao contrário para você, eu quero que você lembre, para valorizar, aquilo que eu fiz, na sua vida, sabe onde é, que vem a ingratidão, a ingratidão, vem do esquecimento, uma das coisas, que gera ingratidão, é esquecimento, há pessoas que esquecem, tudo de bom, que eles fazem, dobrou a esquina, já esqueceu, de quem lhe deu o pão, anteriormente, dobrou a esquina, já esqueceu, da pessoa, que lhe ajudou, irmãos, tem pessoa, que tem a capacidade, meu irmão, de morder a mão, de quem lhe ajuda, quantas vezes, nenhum animal, faz isso, mas tem pessoa, que tem dificuldade, de ser grato, e Deus disse, a sua nação, vocês não esqueçam, do deserto, quando vocês, estiverem lá, na terra que eu prometo, que vou levar vocês, e eu quero dizer a você, Deus não é homem, para que minta, e nem filho do homem, para que se arrependa, e Deus disse, quando vocês estiverem lá, naquelas casas boas, que eu vou levar vocês, vocês vão construir, quando vocês estiverem morando, em casas cobertas, eu quero que vocês, saiam para as tendas, comem erva amarga, é bom para o fígado, eu quero que vocês, comem o pão sem fermento, para lembrar, que vocês saíram, às pressas do Egito, eu quero que vocês, celebre uma Páscoa, que foi a passagem, de um tempo, para outro, eu quero que vocês, estejam sempre, lembrando, inclusive, a nação de Israel, celebrou Páscoa, esses tempos, e foi uma festa, imensa em Israel, porque eles, lembram muito bem, de onde eles foram tirados, irmãos, o tempo, ele é poderoso, para fazer, esquecer promessas, 40 anos, dentro, do deserto, em sofrimento, em dificuldades, seria suficiente, para esfriar, muita coisa, agora a Bíblia diz, no versículo 6, portanto, obedeçam os mandamentos, do Senhor, do Senhor Deus, andando em seus caminhos, e temendo a Ele, pois o Senhor, seu Deus, está levando vocês, para uma terra boa, Ele, o Senhor, estava reforçando isso, constantemente, 40 anos, ouvindo promessas, sendo repetidas, e algumas dessas, querido, estavam, às vezes, na mente, mas, parece que não se abria um caminho, para entrar nessas promessas, se aprende, que no deserto, irmãos, tem gente que cai, mas no deserto, também tem gente, que Deus, coloca de pé, 40 anos, de experiência, o que é que acontece, irmãos? Acontece que, às vezes, 40 anos de experiência, nos leva, às vezes, a pensar, que a gente consegue, sobreviver sozinhos, que a gente consegue, ir sozinhos, mas Israel, experimentou no deserto, que não dá, para chegar a lugar nenhum, sem Deus, sem Deus, a gente não chega a lugar nenhum, no Salmo 78, versículo 1, a Bíblia diz, um em diante, alguns versículos dizem, ó meu povo, ouça as minhas instruções, abra os ouvidos, para o que direi, pois lhe falarei, por meio da parábola, ensinarei enigmas, de nosso passado, história, que ouvimos, e conhecemos, que nossos antepassados, nos transmitiram, não esconderemos, essas verdades, de nossos filhos, contaremos, as gerações seguintes, os feitos gloriosos, do Senhor, o seu poder, e sua maravilha, o verso 13, pois ele dividiu o mar, e os conduziu na travessia, fez as águas, se erguerem como muralhas, durante o dia, os guiava, com uma nuvem, durante a noite, com luz de fogo, no deserto, partiu as rochas, para que, eles pudessem beber água, como que jorra, de um manancial, da pedra, fez brotar riachos, e correr águas, como um rio, chegaram a falar, contra o próprio Deus, dizendo, Deus não é capaz, de nos dar comida, no deserto, apesar disso, ele deu as nuvens, abriu as portas, do céu, fez chover maná, para alimentá-los, deu-lhes pão, dos céus, eles comeram, o pão dos anjos, receberam comida, à vontade, ele enviou, dos céus, o vento do leste, por seu poder, guiou o vento, do sul, fez chover carne, como se fosse pó, muitos, muitas e muitas aves, como, como areia da praia, fez as aves, caírem dentro do acampamento, ao redor de suas tendas, Deus, ele fez coisas extraordinárias, no deserto, para essa nação, meus amados irmãos, porque Deus não coloca nós, nas provas, sem ir conosco, sem caminhar junto, eu quero dizer a você, em nome de Jesus, mesmo que Deus faça silêncio total, mas ele está caminhando ao seu lado, mesmo que você não veja muito movimento, mas ele continua caminhando ao seu lado, se é ele que te levou, nessa direção, ele está caminhando com você, irmãos, tem algo novo de Deus, no meio do tudo que já vimos, um belo dia, Josué, como que do nada, chega uma notícia, e diz, saiam pelo meio do arraial, espalham a notícia para a nação, dizendo, que amanhã, pela manhã, nós iremos andar, pelo caminho que nunca andamos, mantenham distância da arca, mas eu creio que na mente, no coração deles, meu Deus, 40 anos, esperando, essa notícia, esperando, entrar nessa terra, eu quero dizer a você, eu não sei quanto tempo, você espera por promessa de Deus, mas tem um dia, que Deus vai bradar na sua vida, e vai dizer, é hoje, meu filho, é hoje, que eu vou, que eu vou cumprir, o que eu prometi, é hoje, que eu vou fazer, o que eu disse, irmãos, tem o tempo da prova, e do deserto, mas tem o tempo, de ouvir a voz profética, de Deus, dizendo, que chegou a hora, de eu cumprir, o que eu prometo, Josué 3 e 4, diz a Bíblia, haja contudo entre vós, e ela, uma distância, de dois mil covasos, não vos chegueis a ela, para que saibais, o caminho pelo qual, a vez de ir, por quanto, por este caminho, nunca passaste antes, Deus, irmãos, através da arca, iria na frente, por que será que, o Senhor estava dizendo, mantenham distância da arca, porque talvez, os 40 anos, caminhando no deserto, vai tirando um pouquinho, a nossa dependência, talvez os 40 anos, de deserto, fizeram eles caminhar, um pouco mais, perto, como que, quem não precisa mais, desta direção, parece que aprendemos, a andar no deserto, e não precisamos mais, irmãos, para andar por caminhos antigos, você não precisa de Deus, mas para andar, por caminho novo, você precisa que Deus, vá na tua frente, se você quiser, andar pelos teus velhos, caminhos, à vontade, mas se você quiser, algo novo de Deus, está na hora, de você frear, e ficar à distância, dizendo Senhor, para onde eu vou agora, Senhor, o que o Senhor, tem para amanhã, o que o Senhor, tem de novo, para minha vida, porque eu estou, cansado, de andar no mesmo lugar, esbarrar, nos mesmos obstáculos, caminhar, no mesmo lugar, e sempre estar, topeçando, no mesmo tropeço, naquele dia, Josué, dá uma notícia nova, por favor, se afastem da arca, dê distância, porque amanhã, vocês vão entrar, no novo caminho, amanhã, é o dia, de tomar posse, das promessas, de Deus, e eu sinto, que eu vim profetizar, para alguém, que veio a esta reunião, esta noite, que as coisas, velhas, da tua vida, Deus está, determinando, que vão ficar, para trás, que o Senhor, está começando, algo novo, na sua vida, e talvez, comece, nesta reunião, profética, essa noite, queridos, aleluia, às vezes, a nossa experiência, ela vai subindo, a nossa cabeça, e a gente, até começa, a pensar, que consegue, talvez, a dúvida, veio, será que tem, algo novo, Deus quer, surpreender, alguém, que veio a esta reunião, como Deus, que surpreender, Israel, aquele dia, dizendo a eles, que amanhã, será um novo dia, amanhã, algo novo, acontecerá, tem algo novo, para acontecer, na vida, de pessoas, que estão aqui, nessa reunião, essa noite, Deus tinha, querido, que tirar, de dentro do coração, daquela nação, seus sentimentos, de escravidão, suas marcas, de escravidão, Deus queria agora, que eles não fossem, mais dependentes, do Egito, porque é interessante, nas primeiras provas, que Israel passou, na caminhada, dos 40 anos, a primeira coisa, que eles fizeram, foi, por que, o Senhor, nos tirou de lá, por que, nos tirou de lá, lá, a gente tinha, o que comer, a que não tem, por que, o Senhor, nos tirou, daquela terra, por que, não nos deixou lá, primeiro sentimento, que veio, nas primeiras provações, foi, por que, nós não voltamos, para lá, só que, Deus não tem líder, para voltar, Deus só tem líder, para te levar, para frente, porque lá, no Sinai, eles disseram, quando fizeram, o bezerro de ouro, eles disseram, levanta-nos, um capitão, levanta-nos, um comandante, que nos leve, de volta, para o Egito, porque, o nosso Moisés, está no monte, e não desce mais, irmãos, Deus não levanta líder, para te levar, para trás, Deus levanta líder, para te levar, para frente, para onde está as promessas, para onde Deus, tem para te conduzir, não tem como, retornar, queridos, diz a Bíblia, amanhã, disse Josué, disse Josué, amanhã, também o povo, santificai-vos, porque amanhã, fará o Senhor, maravilha, no meio de vós, o céu, irmãos, ele tinha algo novo, para Israel, no outro dia, a partir do outro dia, maravilhas, iriam acontecer, a partir do outro dia, eles iam experimentar, a travessia do Jordão, no outro dia, eles iam, passar a experimentar, as batalhas, como foi a de Jericó, como foi a de Ai, queridos, experiências, estavam pela frente, e nessa noite, eu quero profetizar, sobre a tua casa, e sobre a tua vida, quem sabe, você pensa, que não tem mais nada, para acontecer, no seu casamento, mas nessa noite, eu estou profetizando, amanhã, diz o Senhor, tem algo novo, para acontecer, lá na tua casa, quem sabe, você está pensando, meu ministério, já cheguei, onde tinha que chegar, não tem mais nada, para acontecer, eu quero dizer a você, Deus não está perguntando, quantos anos, você tem, Deus não está perguntando, quantos anos, faz que você, está esperando por algo, não, 40 anos de espera, foi num dia, que Deus disse, amanhã, nós vamos começar, agora, as batalhas, pelas conquistas, que o Senhor prometeu, amanhã, os nossos pés, vão pisar, na terra da promessa, o Senhor Deus, tem coisa nova, para pessoas, que estão nessa reunião, e eu quero convidar, você nessa noite, para ficar de pé, porque eu quero orar, eu quero orar, por homens e mulheres, que estão nessa reunião, que acreditam, que o mesmo Deus, que tinha um caminho novo, para Israel, tem um caminho novo, para você, que amanhã, o Senhor, pode começar algo novo, na tua casa, na tua família, e quem sabe, nesta reunião profética, quanto tempo, Deus precisa, para começar a mudar as coisas, talvez, Deus passou você, pela prova, para tirar certos sentimentos, mas hoje, Deus começa algo novo, a te fazer promessas novas, eu quero convidar você, a sair do seu lugar, nessa noite, e vir até aqui a frente, você que acredita, que Deus tem algo novo, para fazer na tua casa, para fazer o teu ministério, para fazer na tua família, para fazer com teus filhos, para fazer com você, que tem um caminho novo, que Deus quer, que você comece a trilhar, eu quero orar por você, nessa noite, em nome de Jesus, saia do seu lugar, e diga ao Espírito Santo, eu creio Senhor, que não aconteceu, tudo que era para acontecer, eu creio Senhor, que tem coisas novas, que ainda vão acontecer, aleluia, às vezes é maior irmãos, a promessa é maior, do que nós possamos imaginar, talvez a promessa, às vezes é maior, do que a gente pensa, que Deus é capaz de fazer, Israel, olha, 40 anos, caminhando no deserto, sem ver, essa terra prometida, sem ver, este lugar, onde mana leite e mel, sem ver, este lugar, onde os riachos, estavam, como havia, a palavra profética, dita, mas o Senhor, estava dizendo, ei, lembrem da promessa, que eu fiz a Abraão, lá atrás, eu te tiro, da tua casa, da tua parentela, e te levo, para uma terra, que mana leite e mel, o deserto, irmãos, o Egito, era só uma pausa, talvez Deus, deu só uma pausa, na tua vida, mas a promessa, inicial, continua de pé, a promessa, da tua família, continua de pé, aleluia, eu quero, nessa noite, dizer a você, em nome de Jesus, que não, acabou a história, apenas a pausa, e nessa noite, você veio a uma reunião, para ouvir, o Senhor, falar ao teu coração, que é somente, uma pausa, Deus hoje, está talvez, iniciando algo novo, na tua vida, tem milagre, nessa casa, tem milagre, tem caminho novo, aleluia, 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 eu quero profetizar, para alguém, que está nessa reunião, você não vai, enterrar, promessas, no deserto, você não vai, enterrar, sonhos, no deserto, você vai, carregar, com você, eu vou, eu vou, abacá, lá, abacá, na hora, José, disse, nem os meus ossos, vão ficar no Egito, carregue, os meus ossos, com vocês, eu creio, nas promessas, de Deus, em nome, em nome de Jesus, os teus sonhos, não vão ficar no deserto, da sua aprovação, eles vão contigo, porque você vai precisar deles, o Senhor Deus, é poderoso, para cumprir o que promete, para fazer aquilo que diz, vamos orar, nessa noite, levante as suas mãos, para o céu, Oh Pai, nós oramos por teus filhos, nessa noite, que ouvem a tua palavra, Senhor, Aleluia, Aleluia, que as nossas experiências, sejam abandonadas, que nessa noite, Senhor, venhamos a manter distância, que a gente não tome a frente, porque o lugar, onde o teu filho, vai pisar, é novo, para a vida dele, é novo, para a vida dela, Senhor, O Senhor tem coisa nova, para acontecer, nessa casa, O Senhor tem coisa nova, para acontecer, nessa família, O Senhor tem coisa nova, para fazer, neste ministério, O Senhor tem coisa nova, para fazer, com este casal, Oh Espírito Santo, Aleluia, desça sobre esta mente, nessa noite, Senhor, a metanóia, a transformação, que houve, com a mente, da nação de Israel, Senhor, toda a mente, medíocre, toda a mente, desistente, todo o sentimento, depressivo, todo o sentimento, de desistência, caia por terra, nessa noite, caia por terra, nessa noite, Deus, Oh Espírito Santo, que haja, uma renovação, neste coração, que haja, vontade, de batalhar, que haja, vontade, de lutar, que haja, desejo, de entrar, pelo novo, de Deus, pelo novo, que Deus, está oferecendo, nessa noite, por Tua Palavra, revelada, Oh Espírito Santo, que o Teu Filho, experimente, um tempo, diferente, na Sua vida, um tempo, que Ele não vai ter dúvida, que Ele está entrando, por um caminho, que nunca pisou antes, pois o Senhor, tem tudo de novo, para Ele, o Senhor, tem coisas novas, para apresentar, esse homem, a esta mulher, o Senhor, tem uma renovação, para a Sua fé, Deus, para a Sua alegria, espiritual, Oh Espírito Santo, eu oro por eles, nesta hora, crendo o Senhor, crendo na Tua Palavra, profética, para os Teus filhos, que estão aqui, nesta noite, para a glória, do nome de Jesus, para a glória, do nome de Jesus, abraça alguém, de estar do seu lado, diga para ele, te prepara, para algo novo, de Deus, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto